Estamos de volta com a Atitude a Empreender. Kenia, no último bloco você estava falando para a gente da maneira como o TEAR atingiu as cidades vizinhas e então tendo eventos em Poços de Caldas, mas de moradores de outras cidades que estão aqui ao redor de Poços. Qual a cidade que mais procura hoje para fazer eventos na terra? Então, nós temos a região de São João, São José do Ripardo, Andradas, Varginha, Poço Alegre, Botelhos, Campestre. Então é bastante amplo, hein Kenia? Isso, é. Na área de formaturas, como que funciona o evento de formatura? As comissões de formatura procuram a TEAR atingir com uma certa antecedência, um ano, dois anos? Como que funciona o processo de festas de formatura? Então, nós temos uma firma que cuida especificamente de formaturas e nós vamos com o buffet. Então, essa empresa, eles que fazem os primeiros contatos, as visitas para as faculdades, e então depois a gente leva o buffet, seja na cidade que for. Então, os contatos mesmo é através da TEAR de formaturas e nós levamos o buffet, independente de qual curso, qual cidade, a nossa parte é a responsabilidade com o buffet e a TEAR de formatura que faz a organização, o planejamento de todo o evento. E quando o evento é em postos, aí fica como um todo a TEAR como a responsável, né? Isso, aí a gente faz em outros locais também, né? Festas, qualquer tipo de festa, em outros locais fora do nosso espaço, quando é uma formatura muito grande, um evento muito grande, acima de 700 pessoas, aí tem que ser em um espaço maior, né? Que a gente faz até 1.200 pessoas, no caso de formatura, e congressos, eventos assim grandes, que nós já fizemos vários, 2.000, 3.000 pessoas. É trabalho, hein? É muito trabalhoso, é um ramo muito trabalhoso mesmo. Para a área de casamentos, qual as maiores dificuldades com relação a fazer uma festa de casamento? Olha, as festas de casamento, hoje, elas se tornaram, assim, quase que um mega evento, vamos dizer, né? Que mudou muito, né? Mudou muito, e as noivas, os noivos, eles querem cada vez mais, né? E, enfim, tudo que for possível, né? Tanto na parte de gastronomia, os cardápios, a decoração, o som. Então, é o sonho dos noivos, né? Fazer tudo que for possível. E eu acho que a gente que trabalha nesse ramo, a gente tem que fazer o máximo possível para agradar, porque é um dia só, aquela data não vai se repetir. Então, a gente tem que realmente se esforçar ao máximo, toda a equipe, dentro do que foi contratado, a gente procurar fazer o melhor possível, né? E, realmente, tentar criar coisas novas, inovar, né? E para a gente surpreender sempre o cliente. A cada evento, né? Exatamente. Nesses 25 anos, como você sempre trabalhou com vários tipos de eventos, quais são as maiores dificuldades que você encontrou no seu negócio? Olha, hoje em dia, eu acho que a maior dificuldade é essa parte de concorrência, né? Que tem uma concorrência muito acirrada. As pessoas, às vezes, pensam, ah, vamos reunir uma coisa, assim, caseira e nós mesmos vamos fazer a festa. Então, essa concorrência existe, sabe? Então, a gente também não pode ficar simplesmente abaixando os preços. Ah, por cinco reais a menos, a pessoa vai lá em outro local e fecha uma festa. Então, são muitos cuidados que a pessoa tem que ter ao contratar um buffet, né? Para ver se é uma empresa idônea, se tem as normas da vigilância sanitária, do corpo de bombeiros. Isso, é extremamente importante. É, se o espaço realmente comporta aquele número de pessoas, né? E uma coisa, um item, né? Um detalhe muito importante é fazer uma degustação no local, né? Que a gente oferece também essa parte. A pessoa, antes de fechar o contrato, pode fazer uma degustação, conhecer o serviço nosso. Então, são detalhes, assim, muito importantes que a pessoa tem que realmente observar antes de contratar um buffet. É porque é uma coisa que é um sonho, né? E quem contrata espera que tudo dê certo. É claro. E muitas vezes não sai como foi programado, né? Então, é extremamente importante essa ideia de você dar a oportunidade que o contratante conheça realmente o cardápio, né? Isso. E ele pode também interferir na montagem desse cardápio? Pode, com certeza. A gente está sempre criando cardápios novos. Porque também você não pode ficar parado, né? Naquela mesmice. Então, você tem que estar por dentro das novidades, do que está se usando aí fora. Então, a gente tem que estar sempre ligado, antenado, né? Participando de feiras, né? Conhecendo o trabalho de outros bufês. Então, a gente tem que estar muito ligado nessa parte de cardápio. E oferecer para o cliente uma gama grande de opções para ele poder escolher de acordo com o gosto e o bolso, né? Porque a pessoa pode gastar muito dinheiro ou fazer uma festa mais simples dentro do que é permitido, né? Então, cabe a nós oferecer, mostrar o que nós temos de melhor. Desde que a pessoa queira realmente inovar, criar, a gente está ali para realmente transformar esse sonho em realidade, né? A Tearte tem algum formato em que quem quer fazer um casamento, por exemplo, possa montar um plano de pagamento diferenciado para esse evento? Porque é uma época que as pessoas às vezes ficam gastando muito, né? Porque tem a festa, tem a viagem, tem a montagem de casa, né? O casamento em si é uma data em que se consome um certo volume econômico, né? E é possível fazer dessa maneira? Exatamente, é assim mesmo que a gente recomenda. Porque geralmente as pessoas contratam um ano de antecedência, né? A gente já está com casamentos fechados aí para 2016, já tem pessoas ligando 2017. Você não tem nem como dar um orçamento, né? Então, vamos dizer, um prazo de um ano seria o ideal, né? Para a pessoa fechar o contrato e já começar a pagar, né? Fazer um negócio bem planejado, né? Isso, e ela pode aumentar mais próximo à festa, aumentar o número de pessoas, mudar alguma coisa do cardápio, apresentar mais alguma coisa. Então, tem essa flexibilidade. Fantástico. Com relação às formaturas, né? É um evento que normalmente temos aí um volume grande de pessoas. É voltado só para os bailes ou também os eventos relacionados à colação de grau? Também é feito lá? Isso, a Tearte Formaturas que organiza a parte de colação, né? Faz toda essa parte de colação de grau. Aí, normalmente, tem o jantar, né? Que a gente entra com o buffet e o bairro de gala, né? Que tem o coquetel. Então, geralmente, são três etapas, né? A colação de grau, o jantar e o bairro. Dentro dessa ideia, assim, de 25 anos fazendo eventos, conta para a gente, assim, um momento bem inusitado que ocorreu durante uma festa. Olha, são coisas, assim, até que eu até comecei a escrever os bastidores de um buffet, né? São muitas coisas, assim, que acontecem. Às vezes, a pessoa está no evento, mas está preocupada em assistir uma televisão. Então, vai pedir para a gente. Você não tem uma TV para me assistir, um jogo ou uma novela, né? E são várias situações que nós já vivemos, né? E, para a gente, é um motivo, assim, de muita satisfação. É a pessoa se sentir bem, né? Poder comer bastante, beber. Então, são várias, nesses anos, são várias situações, assim, que ocorreram. Mas eu acho que o mais importante é a pessoa sair satisfeita, realmente. A satisfação do cliente, né? A satisfação, exatamente. E da família, né? E das pessoas, né? É, que é um momento importante, né? Que as pessoas vão se reencontrar, né? Às vezes, até conhecer uma família do noivo, que às vezes eles não se conheciam. Isso acontece muito. Então, para a gente, é um motivo, assim, de muita alegria, de muita satisfação. Essa oportunidade das pessoas viverem um momento feliz, sabe? Me reunir, colocar uma roupa bonita, né? Uma decoração bonita, um ambiente gostoso. Passar, realmente, momentos alegres. Com relação a essa parte de decoração, a tearte, por si só, já é um local, assim, muito bonito, né? Muito obrigado. Então, assim, é fácil decorar lá, né? Então, a decoração, ela fica muito visível. Essa parte de decoração, ela, a própria tearte, realiza essa parte ou vocês contratam pessoas para cada evento? Olha, normalmente, assim, 90%, a gente prefere que o cliente contrate. Por quê? Para ele não ficar, assim, preso e ter que fazer com a gente. Então, nós podemos indicar, né, os bons profissionais da cidade, né? Os melhores profissionais que sempre estão trabalhando lá com a gente. E a gente dá essa liberdade para o cliente contratar quem ele quiser. Isso é muito bom, né? Eu acho que fica bem legal. Porque tudo em que o cliente participa ativamente, ele se sente, assim, muito mais realizado, né? Isso, é. Nós vamos para um breve intervalo e retornaremos em seguida com a nossa entrevista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho